ativar o num look junto com o sistema beleza tudo bem seja bem-vindo bem-vindo esse vídeo nesse vídeo que eu quero compartilhar uma maneira de você ativar que o num look que é o botão que ativa o teclado numérico o teclado que ele a seja aquele seja ativado junto com a o ligamento do sistema certo então quando você iniciar o sistema ou no look já vai estar ativado aí você já pode digitar os números que ele vai reconhecer em alguns sistemas como e no caso deste aqui quando eu estarei ele é o no que eu tinha que toda vez que iniciar o sistema tinha que apertar é só apertar o botão também né mas toda santa vez não chegou a falar vamos ser vamos ser práticos lá então eu existe uma configuração pra que ele seja ativado durante junto com o sistema tá no que não é no caso desse aqui então não vem ativado é dependendo da interface estou então eu estou utilizando um sistema operacional baseado em linux é com a interface gráfica do lxqt então cargo no linux como existem diversas interfaces gráficas e diversas configurações e cada sistema vem numa configuração podia a pessoa poderia ter configurado essa imagem nesse nesse sistema para que esse recurso já viesse ligando né mas algumas então algumas alguns sistemas linux não vem com esse recurso ativado e dependendo da interface gráfica ele traz a opção de você ativar por exemplo a interface gráfica do cadeia tem a parte de configurações você vai lá no teclado aí quando o sistema não vem ativado por padrão tem uma opção lá nas configurações do sistema que você ativa aí na próxima vez que você reinicia uma máquina ele vai ativar no look então na própria configuração do sistema né acho que eu entre outras interfaces gráficas aí que traz essa opção mais intuitivo aí para o usuário já no caso dessa versão que o lx essa interface gráfica lxqt eu acho que eu acredito que o lxd também pode servir para isso não tem isso nas configurações então é preciso fazer um ajuste aí a alterando acessando a linha de comando aqui pelo terminal certo e isso que eu vou mostrar aqui mas antes de tudo antes de tudo você precisa instalar um programa chamado no look x tá então você encontra ele na loja de programas que vão pegar eu tô usando aqui eu tenho você pode usar o sinaptic ou então através do terminal você instalar bem simples vamos sair aqui através da loja de programas esse aqui esse programa chama-se muon mas é semelhante ao sinaptic caso no seu sistema utilize o sinaptic e aqui na parte de busca vou procurar por num look x aí apareceu aqui é mas para mim ele já está instalado está funcionando certinho então caso não esteja instalado só marcar aqui para instalar aplicar e beleza instalou no look x aí não sei se é bom reiniciar o sistema em todo caso por via das dúvidas reinicia o sistema tá aí você aí assim que reiniciar não é com o programa instalado seu a depois que estava esse problema aqui ele não está não está aparecendo aqui pra mim se eu digitar aqui no menu de programas procurar por no look x ele não vai aparecer existe outros programas que fazem que tem esse recurso pelo que eu me lembro sim não estou lembrado no momento né mas aqui é um dos mais que eu já utilizei algumas vezes acho que tem até um vídeo sobre ele aqui no canal mas aqui só que mostrando ativar em outro sistema então é um pouco diferente aí tá dependendo da interface gráfica o programa que você vai usar o mesmo mas na hora de ativar ele é um pouco diferente dependendo da interface gráfica que você está utilizando que eu vou abordar agora tá então feito está dando esse programa você reinicia o sistema né pra não sei se não lembro agora se é necessário isso mas por via das dúvidas é bom reiniciar e aí que você vai digitar um comando aqui no terminal para fazer uma alteração em um arquivo do sistema que é o arquivo que vai ativar o look certo então não basta somente instalar o programinha se você instalar ele reiniciar ele não vai ativar na comigo aqui não ativou então a outra coisa importante também é na hora é porque que é diferente dependendo da interface gráfica e dependendo o gênero na verdade depende mais é do a o gerenciador o de login do sistema né no linux também é uma tem uma diversidade então tem você vai encontrar cada sistema vem com um gerenciador de login tem alguns que vem com o light dm ontem outros que vem com o gdm o gnome por exemplo vem com gdm ou light dm o interface gráfica do mate vem com o cinamon vem com outro então é nesse é no arquivo desse programa que faz o login do sistema que vai fazer alteração na época ele que já vai reconhecer aí o teclado e já vai ativar o look tá então você precisa descobrir qual que é o gerenciador de login do sistema e eu não sei que comando utilizar para isso eu descobri aqui o meu gerenciador de login porque eu fiz algumas pesquisas aqui e sobre qual o gerenciador que vem costuma vir com a interface gráfica do lxqt e pelo por algumas fontes que eu vi aí é o chama-se sddm né o gerenciador de login aqui do nesse sistema que eu estou que eu estou utilizando é um derivado do mundo tá então eu deixei separado um comandinho aqui ó tem esse comando aqui ó sudo dpkg tracinho reconfigure light dm por exemplo se o meu sistema estivesse usando o light dm e desce um enter com esse comando ele entrar na parte de configurar aí qual gerenciador de login eu ia utilizar no meu caso eu tenho eu não tenho o light dm ele até fala que o light dm não está instalado tá então se eu tivesse o light dm instalado e mais esse outro que é o sddm ele aparecia com a opção de eu escolher qual gerenciador de login que eu ia utilizar para inicializar o sistema e aí depois aí eu ia fazer a alteração nesse arquivo então dependendo o gerenciador que você está usando é um outro comando aí esse comando que eu vou mostrar aqui é para o sddm com a interface gráfica lxqt agora ou então que você você esteja com outra interface gráfica mas esteja usando esse gerenciador de login sddm tá se eu pegar esse mesmo comando aqui e apagar o que o light dm escrever gdm gdm não ele vai falar também que não está instalado agora se eu colocar aqui sddm ele não vai fazer nada quer dizer que está instalado se ele não fez nada está instalado entendeu né foi essa a ligação que eu fiz aqui bom aí um consciente de qual que é o seu gerenciador de login você vai entrar com o comando né no caso que o sddm eu vou digitar entrando já estou como administrador do sistema caso você não esteja sul do sul mais a sua senha login aí eu vou digitar aqui nano que é o gerenciador o editor de texto dentro do terminal e mais o caminho da pasta do arquivo que eu vou acessar aqui para fazer alteração então é nano espaço barra etc barra sddm ponto conf caso fosse o light dm seria um comando aí semelhante eu acho que é etc barra light dm barra light dm ponto conf pro light dm tá então no caso sddm é esse aqui mudar um enter e pronto ele abriu o arquivo aqui é comigo ele é um esse arquivo eu já posso acessar posso fazer alterações ainda aqui né então ele vem com essa linha aqui ó user evandro depois session no mundo e depois aqui não tinha mais nada aqui embaixo ele vem com essas duas linhas pode ser que no seu caso não venha com nenhuma e aí que eu fiz eu peguei aí você vai pegar este esta esse escrito aqui essa linha e copia aqui foi o que eu fiz eu copiei eu pulei uma linha aqui e copiei aqui essa num look igual com naquilo no que vai iniciar ligado esse é o comando que ele vai dar para o sistema feito isso você dá um contra o o da um enter depois ao contra o x que ele vai sair do arquivo tá feito o jogo só você reiniciar a máquina que ele vai ativar vai vai vir com o look acionado comigo eu fiz aqui acertei de primeira beleza nunca tinha feito não nessa versão aqui né então é isso beleza e aí você não vai ter que fazer o sacrifício de ficar perdi apertar a tecla no look quando você iniciar seu sistema certo então é isso valeu até uma próxima tchau tchau